Oi, pessoal! Hoje é um dia de grande satisfação, de grande vitória. Nós conseguimos que o Supremo Tribunal Federal revertesse a sua decisão de tornar obrigatória a prisão após a condenação em segundo grau. Isso é uma vitória, em primeiro lugar, da justiça brasileira, porque a nossa Constituição prevê que a condenação só ocorre quando tiver transitado em julgado. Mas é uma vitória também da luta democrática, porque nós fizemos muita campanha para libertar o Lula. E essa decisão vai colocar Lula livre, finalmente. E isso muda completamente a conjuntura em nosso país. Com Lula solto, nós vamos poder retomar várias mobilizações. Lula é uma pessoa capaz de mobilizar milhões no Brasil e de liderar a oposição a esse governo que tanto prejudica o povo brasileiro. Um governo que não está nem aí com a miséria, com o desemprego. Um governo que não está preocupado com a educação e com a saúde do povo. Só se preocupa em ajuste fiscal, em cortar direitos, em fazer reformas completamente contra os interesses do povo brasileiro. É por isso que Lula precisa estar solto. Lula livre é uma necessidade. Eles prenderam Lula para que Lula não pudesse ser candidato a presidente da república e impedir até mesmo que ele fizesse campanha. Mas agora eles vão ter que aguentar. E eu tenho certeza, nós vamos iniciar um novo momento em nosso país. Hoje é um dia muito importante. Lula livre!